Amigos, a luz da bateria no painel do carro pode confundir muita gente. Mas na verdade, o nome é meio enganoso. Quando ela se acende, não significa necessariamente que a bateria está com defeito. Na real, é um aviso de que há um problema no sistema elétrico do carro, especialmente no circuito de recarga da bateria. O lance é que essa luz não indica diretamente o estado da bateria, mas sim se o alternador está mandando carga de volta para ela. Se a luz acende, é um sinal de que o alternador não está fazendo o seu papel de recarregar a bateria enquanto o carro está ligado. E isso é sério. Mano, se você ignorar essa luz, pode acabar com problemas sérios do motor. Muitos carros têm a correia do alternador conectada também à bomba d'água. Se essa correia arrebenta, além de acender a luz da bateria, a bomba d'água para de funcionar. Sem ela, o motor não é mais resfriado direito e pode até ferver, causando danos graves. Então, saca só. Se a luz da bateria acender, não vacila. Leva o carro na oficina o mais rápido possível. Ignorar esse aviso pode custar caro, literalmente. Uma correia quebrada pode levar a um estrago enorme no motor, e isso não vale a pena arriscar só por não dar atenção à luz do painel. E aí Obrigado.